O tal xadrez político é complicado. Desde 2015, uma reforma eleitoral passou a punir com a perda do mandato o deputado federal, estadual ou vereador que mudasse de partido sem apresentar uma forte justificativa. Tipo uma perseguição implacável, discriminação absurda ou mudança muito grande do próprio partido. É muito difícil provar tudo isso para sair do partido sem perder o mandato. Então o sistema eleitoral criou uma brechazinha para ajudar quem não aguenta mais a própria legenda ou simplesmente prefere uma outra e criar um período de 30 dias, seis meses antes de cada eleição para o político sair do partido e não perder o mandato. Isso é o que chamam de janela partidária, que tem lá as suas regrinhas. O TSE decidiu que só podia fazer essa mudança quem está terminando de cumprir o seu mandato. Então nesse ano que acabam os mandatos de deputados, eles podem mudar. Os vereadores não. Os vereadores só podem mudar de partido sem perda do cargo nas eleições municipais, quando eles estiverem terminando os mandatos deles. Todo candidato que hoje é deputado estadual ou federal e quer concorrer na eleição de outubro por outro partido tem de aproveitar a janela partidária. O prazo começa nesta quinta-feira, dia 3, e termina em 1º de abril. Se mudar fora do prazo, perde o mandato. Mas há outra exceção. Se o partido concordar com a saída do seu filiado, ele pode sair sem perder o mandato. Coisa pouco provável, porque separações amigáveis em política são muito raras. Geralmente termina em briga. A Marina, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB Goiás, acredita que a janela é boa para todo mundo. Eu respeito muito a autonomia dos partidos e acho que realmente devem haver algumas regras que não façam com que as pessoas usem os partidos de trampolim. Afinal de contas, o nosso financiamento ainda passa pelo partido, o tempo de televisão é dividido pelos partidos, então faz sentido que eles sejam os detentores. Mas eu sei que, no fundo, o eleitor tem um pouco mais de simpatia pelo candidato em si, então eu acho que o candidato também tem que ter um pouco de autonomia. E se ele tem essa autorização legislativa para trocar nesses 30 dias, me parece correto.